Com o novo Volkswiz 15190 ODS equipado com suspensão pneumática integral, a Volkswagen Caminhões e Ônibus expande o seu portfólio. A Volkswagen Caminhões e Ônibus expande o portfólio de ônibus para o transporte urbano. Chega ao mercado o novo Volkswiz 15190 ODS equipado com suspensão pneumática integral, o modelo que foi desenvolvido para atender a demanda das grandes cidades, mas cai como uma luva nas operações de fretamento, estreia como o único do segmento com suspensão a ar. A novidade combina mais conforto ao motorista e passageiros, melhor custo-benefício, manutenção simplificada e, consequentemente, mais disponibilidade do veículo. A suspensão dianteira traz dois bolsões e a traseira conta com quatro, além de amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. O chassi é equipado com motor MEN D08, com 186 cavalos e 700 Nm de torque. Tem robustez a toda prova, pois mais de 2 milhões de veículos no mundo utilizam esse propulsor, que equipa mais de 200 mil veículos no Brasil. Moderno, econômico e confiável. É o motor mais silencioso do mercado. A transmissão manual ZF de 7 marchas, 6 marchas à frente e 1 a ré, é associada ao sistema de cabos e auxílio pneumático, garantindo trocas leves e precisas. O Vox Buiz 15190 é ideal para o transporte urbano em linhas distribuidoras e alimentadoras, operando como mini-buiz ou fretamento de curtas e médias distâncias. Com PBT de 15 toneladas, é indicado para carrocerias de até 11 metros de comprimento. Agora com suspensão pneumática dianteira e traseira, o modelo é sob medida para operar nas linhas de fluxo intermediário com menores intervalos entre os embarques. A linha Vox Buiz foi desenvolvida para atender as mais variadas demandas de transporte de passageiros. Com chassis versáteis e robustos, o portfólio atende a operadores que precisam, desde os modelos mini e micro, que trafegam mais facilmente nos bairros, até os chassis com motores dianteiros e traseiros, para linhas distribuidoras e alimentadoras. Legenda Adriana Zanotto